Você se conhece faz tempo? Então, cara, na verdade, eu conheci o Serva quando eu voltei a colar, porque eu fiquei um tempo parado pra estudar e tal, eu sempre via Serva Ratoeira, o brother nosso também de lá, cola mil e anos, sempre via. Aí eu comecei a colar e... Aí você quer saber, né, quem que é o cara, tá ligado? A gente já sabia, ele veio atrás de mim e aí formou essa amizade, essa família que a gente é hoje, tá ligado? Em Dayatuba até... Tem uma galera nova colando. É bem todo esse, cara. Ratoeira aí, pra quem não conhece. Esse aí, ó, colava do Serva com o Ratoeira aí. Vou dar um salve pra ele aí, que tá trampando lá. Ele tem uma estampariazinha lá na casa dele lá. Ah, show. Ele vai montar a loja dele, hein, rapaziada? Já encosta em Dayatuba logo mais. Novidade que vai inaugurar lá. Vocês encostam também lá. Joga o arroba dele, qual que é o arroba dele? E provavelmente vai ser DJ Smith que vai tocar lá, hein, ó. Ah, da hora. Eu acho que é Ratoeira Arte. É, arroba Ratoeira Arte, mano. Show, da hora. Fica a dica. Então aí, e esse contato com a galera aqui de São Paulo, como que foi, mano? Então, cara, eu comecei a fazer bastante combo no interior, né, mano? Aí os caras entraram em contato, né? Porque, assim, tem muita gente que cola só seu adesivo, entendeu? Tem gente que não tem esse interesse em fazer combos, tá ligado? Eu comecei a fazer bastante combo lá no interior, né, mano? Aí eu acho que foi o Nônia, o B7 que entrou em contato e tal. Aí teve um evento em São Paulo, colhei pra cá. Aí os caras meio que... Eu meio que me convidei, os caras me convidaram pra entrar na escola, tá ligado? Porque eu tava meio no interior, meio... Apesar de ser próximo, você fica meio isolado, né? O centro é São Paulo, né? E aí eu entrei no coletivo, né? E um pouco tempo depois, o Serba já arrastou um Serba também, né? E apesar de nós morar perto, mano, nós não tinha tanto contato assim, mano? Não tinha, cara. Não tinha, porque a vida é muito corrida também, cara. Nossa. Entendeu? Você fala, vamos marcar pra colar. E o interior também não tem muito lugar, né, mano? É, diferente. É, e lá é tudo diferente, né, mano? Aqui na capital, assim... Tipo, você andar com cabo extensor na rua, ninguém tá nem aí. Todo mundo fora, assim... Lá os caras chamam GM pro ser, mano. Lá não. Lá se você estiver andando com um rolo na mão, com cabo extensor... Mano, a polícia já dá um enquadro no ser, mano. Porque você tá andando com o bagulho na mão. Ou você é pintor, ou... Só que, mano... Você vai estar com a mochilona ali, você tá com uns sprays, você tá com umas colas, uns papel pra colar, os caras verem em outros lugares, mano... Lá já é mais embaçado, tá ligado? Você vai colar um adesivo numa placa, mano... Tipo, já fica um monte de gente gançando o ser, tá ligado, mano? Já é totalmente diferente. Aqui ninguém liga, mano. Aqui o pessoal se incomoda mais se você amassar um papel e jogar no chão... Do que você colar um adesivo na frente da placa. Na frente. É, mano, é verdade. Você acredita, mano? Apesar que... Não, eu não apoio, né, jogar papel no chão também. É... Aí colar ali, mano... Pegou o papelzinho, enfia no bolso... Passou ali e joga... Aí teve esse contato com a escola... Isso, aí os eventos a gente vinha, a pessoa foi pra lá, fazer rolê... Em 2019 a gente fez o evento lá no Bar da Treze, né? É, a gente fez um evento lá no barzinho lá da hora, mano... Bombou, cara, o pessoal de Campinas, Hortolândia... Colou o Dipper, colou o Gasper, mano... Os caras colou lá, os caras dormiam em casa, mano... Entendeu? Aí já começou a rolar uma sintonia muito boa. Já, mano, já começou a rolar, cara. Tchau. Tchau.